Começou quando, Sr. Irmã? Ontem, Irmã? Irmã, antes eu morrer. Está aqui o cartão aqui. Do banco no Standard Bank? Sim. Tenho 100 mil. 100 mil? Não conta, sim. Pina agora, pina. Fala lá, pina. Oito. Oito, escreve lá. Escreve lá, oito. Nove. Nove. Quatro. Quatro, sim. Quatro. Quatro, falta o número, ui. Quatro.